Gravando, isso. Então, queridos, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando mais uma reunião doutrinária virtual do Centro Espírita Allan Kardec. Muito felizes com a presença de todos. E para iniciar, para a nossa harmonização, a gente tem alegria de contar com a presença do nosso artista Paulo Rosa, que vai tocar duas músicas com trompete. Vamos curtir um pouquinho de música. Eu peço a quem tiver com o microfone ligado que desligue, por favor. Vamos lá? 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 Amém. 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 Obrigada, Paulo. Muito obrigada. Valeu, viu? Já estamos mais harmonizados. Boa noite a todos que eu não vi antes, que chegaram agora, depois um pouquinho. Sejam todos bem-vindos. Agora nós vamos iniciar a nossa... Vamos fazer a prece para depois passarmos a palestra. A gente convida todos a se recolher nesse momento para elevarmos nosso pensamento a Deus Pai, agradecendo por estarmos juntos mais uma vez aqui nessa sala virtual do SEAC, para estudarmos, para refletirmos, para adquirirmos conhecimentos e nos aprimorarmos a cada dia, mas também, Senhor, para aproveitar esses momentos de confraternização com amigos tão queridos. E te pedimos, envolva todos nós em bênçãos de luz, envolva a nossa família SEAC, envolva toda a família espírita do Estado, do Brasil, toda a humanidade, Jesus, que possamos estar em paz e seguir na paz, enfrentando os desafios da vida, mas com muito amor e carinho no coração. Esteja conosco, Mestre, abençoe e envolva a nossa querida Dalva, que ela possa fazer uso da palavra e que possa tocar a todos nós. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, acho que todo mundo aqui conhece, mas é sempre bom falar. Nossa palestrante querida hoje é a Dalva Silva Souza, pedagoga, ex-presidente da federação, super envolvida no movimento espírita. Dalva, a casa é sua, prazer enorme em ouvi-la mais uma vez. Obrigada. E ela é muito amada por todos nós. Obrigada, pessoal. Esse carinho é tudo de bom. Boa noite a todos. Uma alegria muito grande estar com vocês novamente. É sempre uma forma de aprender mais. Nós temos o compromisso de comentar as questões da doutrina espírita. E neste mês nós estamos homenageando o codificador. Codificador, né? Muito importante. A gente lembre do trabalho que ele desenvolveu. E o nosso tema é o último livro da série que ele escreveu com os fundamentos da doutrina espírita. É a Gênese. Então, que o codificador receba onde ele estiver nosso abraço carinhoso, nosso agradecimento e nosso desejo de que ele continue irradiando pra todos nós para que nós possamos aprender a essência do que ele nos ensinou, de tudo aquilo que ele nos trouxe e nós possamos principalmente ter coragem e determinação pra colocar em prática esses ensinamentos que nos auxiliam a entender o roteiro traçado por Jesus. Então, muita paz a todos. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça. Eu vou abrir aqui uma tela pra compartilhar com vocês uma sequência da apresentação. Acho que é isso aqui. Vamos ver. Vamos compartilhar com vocês uma apresentação aqui desse livro. Essa capa, a Eliana estava estranhando a cor, mas ela é... A 52ª edição saiu com essa capa cordiosa mesmo. Então, é a publicação da Federação Espírita Brasileira e é uma tradução do Guilhom Ribeiro, que é essa unidade. A gente tem notícias de que a Gênese esteve no centro de uma polêmica recentemente, porque houve alguns apontamentos de companheiros do movimento espírita de que essa edição, que serviu de base a toda a tradução que a Federação Espírita Brasileira tem oferecido ao movimento, seria uma edição adulterada por continuadores de Allan Kardec com alguns propósitos de alteração dos fundamentos doutrinários. Então, essa é uma polêmica que andou ainda repercutindo, ainda existem falas nesse sentido, por isso que eu lembrei de comentar. E quem se interessar por saber a verdade dos fatos ou para ter uma opinião a respeito dos fatos, pode encontrar no site da Federação Espírita Brasileira alguns esclarecimentos sobre esse assunto. A Federação lembra que essa denúncia não é uma coisa recente, ela foi apresentada ainda no século XIX, no final do século XIX, por Henry Sosso, que era um biógrafo de Allan Kardec. E a partir desse apontamento de Henry Sosso, a Federação Espírita Brasileira teve o cuidado de analisar essa edição e comparar com as quatro anteriores. Porque a Gênese teve quatro edições que foram lançadas no primeiro ano, de 1868, e depois essa quinta edição foi lançada em 72. Allan Kardec já tinha desencarnado. Mas a Federação Espírita Brasileira teve o cuidado de comparar e ver que as alterações, elas não modificam os fundamentos e os princípios da doutrina. Elas foram revisões necessárias, feitas pelo próprio codificador, no último ano que ele viveu, que foi exatamente em 1868. Ele desencarnou no começo de 1869. Inclusive, tem uma mensagem do Espírito São Luís, que era orientador de Allan Kardec, numa revista espírita de julho de 1868, dizendo para Allan Kardec que ele não demorasse muito com a revisão da Gênese. Então, ele já estava fazendo a revisão e ele teve esse apontamento do Espírito dizendo que ele apressasse o passo porque o novo ano preste se iniciaria. Então, o Espírito não falou com ele que no próximo ano ele iria desencarnar, mas falou com ele que ele teria pouco tempo, precisaria terminar antes do próximo ano. Então, ele efetivamente terminou a revisão no ano de 1868. No começo de 1869 ele desencarnou, mas a quarta edição ainda não tinha se esgotado. Então, a França entrou no período de grande turbulência por causa de uma guerra com a Prússia e por conta de rebeliões dentro da própria cidade de Paris. E todo esse contexto político conturbado gerou um antagonismo com a possibilidade de publicação dessa quinta edição, que acabou saindo só em 1972. Então, é uma edição revista, corrigida e ampliada. E ela tem sido a base para as traduções que a gente tem aqui no Brasil. Mas, para quem quiser comparar por si mesmo, a Federação Escrita Brasileira disponibiliza também a primeira edição. Pode, a primeira edição também está acessível para quem quiser fazer comparação. Mas, Zeus Vantuiu fez essa comparação no começo do século XX e fez todo esse estudo e tem o exemplar com as anotações de Zeus Vantuiu apontando quais foram as alterações e depondo que elas não alteram os fundamentos da doutrina. Então, a Gênesis está aí para oferecer essa contribuição importante a todos nós do movimento espírita. E quem quiser outra fonte para pesquisa desse tema polêmico, também eu indico a Kardecpedia do Cosme Massi. O Cosme Massi fez um levantamento de toda essa documentação, dá referência de todas elas e argumenta bem fortemente que as alterações foram elaboradas pelo próprio codificador. Dito isso, nós vamos comentar que esse é o quinto livro, ele é o fecho do trabalho da fundamentação doutrinária do Espiritismo. Kardec teve cuidado de dizer que esse trabalho seguiu a mesma norma que ele usou nos anteriores, embora seja um livro que não tenha muitas comunicações de espíritos, como a gente encontra no Livro dos Espíritos, que tem todas as respostas dos espíritos, no Livro dos Médiuns tem muitas respostas e textos psicografados, no Evangelho segundo o Espiritismo também. Todas as instruções dos espíritos ali são mensagens psicografadas. Isso é o inferno, a gente vai encontrar a comunicação dos espíritos naquela última parte, os depoimentos daqueles que já desencarnaram. E a Gênesis não tem essa abundância de textos psicografados e ela é um trabalho mesmo do codificador que se depruça sobre os temas e estuda os temas à luz dos fundamentos que os espíritos trouxeram e ele faz também com os conteúdos da Gênesis o mesmo processo de publicação pela revista Espírita para sondar a opinião de encarnados e desencarnados e para observar a convergência dos ensinamentos. Então, é um trabalho que realmente é um fecho da toda a ação desenvolvida pelo codificador. Então, vamos ver se eu consigo que ele passe. Acho que eu vou ter que interromper esse compartilhamento e começar um outro compartilhamento aqui que eu abri, provavelmente, o texto que não quer passar. Então, vamos ver esse aqui. Então, vamos lá. A Gênesis, ela foi publicada em janeiro de 1868, a primeira edição. E no mesmo ano, saíram a segunda, a terceira e a quarta edição para ver como que o livro, efetivamente, pela esteira das obras anteriores, alcançou o agrado do público. Título completo do livro, A Gênesis, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. E nele, os temas tratados são, efetivamente, a Gênesis do Universo, como é que o Universo se formou, como é que o nosso mundo, o nosso planeta surgiu, e como que surgiu o ser humano, a parte física e também a parte espiritual, o lado espiritual. É a Gênesis, no sentido da criação desse corpo que nos serve, como é que ele começou, e também dessa evolução do princípio inteligente. Depois, ele trata da natureza dos milagres, analisando que esses milagres só são vistos como fatos que derrogam a lei da natureza porque as pessoas não conhecem as leis que regem esses fenômenos. A natureza tem as suas leis e nós não as conhecemos todas. Então, aquilo que nos parece extraordinário é porque as leis que regem esse fenômeno ainda não são do nosso conhecimento. Então, como o Espiritismo veio trazer essa possibilidade de observação desses fenômenos, introduzindo o elemento espiritual nessa equação, e todos os efeitos desse elemento espiritual em relação à matéria, a gente tem, através da doutrina espírita, a explicação desses milagres que aconteceram em todos os tempos, até hoje acontecem milagres que são chamados milagres, mas a gente entende que não são fenômenos que derrogam as leis de Deus, mas fenômenos que atendem a leis que a gente ainda não domina bem, mas estão dentro das leis naturais. Eles só são extraordinários. Então, milagre no sentido de admirável, de extraordinário, tudo bem, mas milagre no sentido de algo que derrogue a lei natural, não. Então, Jesus, ele realizou muitos desses fenômenos e a doutrina espírita estudou o mecanismo deles, estudou as leis por trás deles e nos explica isso nesta parte do livro A Gênese. E também trata do fenômeno das predições, a possibilidade de nós conhecermos algum fato que está no futuro. Lembrando sempre que toda vez que há uma permissão de Deus para que o fato se apresente ao conhecimento do ser humano, esse fato futuro, é no sentido de alerta. Então, a probabilidade de ocorrência do fato está colocada no caso de não haver alteração do percurso. Mas se quem sabe o fato altera o percurso, pode ser que evite que aquilo aconteça. Então, a predição é um fenômeno real, a possibilidade de prever alguma coisa que ainda vai ocorrer, mas tem esse sentido de alerta para que as pessoas tomem rumos diferentes em suas vidas. Então, na época que a Gênese foi publicada, isso é um artigo que está nesse site aí, guardiõesdahumanidade.org. O articulista comenta que naquela época havia uma forte reação de setores repratários à doutrina nascente, com questionamento quanto ao caráter e à validade da revelação espírita. Então, Allan Kardec começa a Gênese falando exatamente do caráter da revelação espírita, apresentando os fundamentos dessa revelação. E a gente sabe que a doutrina espírita foi apresentada por Allan Kardec como uma ciência de observação dos fenômenos psíquicos. E havia uma expectativa de que os conhecimentos acadêmicos à época se beneficiassem do conhecimento espírita. Mas as academias do mundo viram com suspeição o espiritismo. E também entre as religiões não houve o acolhimento da mensagem espírita. As religiões instituídas viram no espiritismo um adversário. Então, houve reações tanto das academias quanto das religiões. Então, Kardec teve essa preocupação de deixar registrado logo no começo desse livro que o espiritismo, longe de negar ou destruir o evangelho, vem, ao contrário, confirmar, explicar e desenvolver pelas novas leis da natureza que lhe revela tudo quanto Cristo disse e fez. Então, o objetivo da doutrina espírita não é derrogar o que foi apresentado por Jesus, mas é retificar aquela leitura equivocada que foi feita dos ensinos de Jesus. Assim como aconteceu da primeira para a segunda revelação, na primeira revelação nós temos lá uma culminância com Moisés e o decálogo, e tem toda a lei que foi trabalhada junto com o povo hebreu, naquele período que antecedeu a vinda de Jesus. Então, havia a revelação das leis espirituais, das questões espirituais, adaptadas à linguagem daquele povo. Jesus, quando veio, ele disse que não veio também derrogar a lei divina, a essência da lei. Ele veio confirmar, mas ele corrigiu equívocos na leitura daqueles textos, no entendimento que as pessoas tinham daqueles textos. É só a gente ler o Sermão da Montanha que a gente vai ver como Jesus vai corrigindo esse entendimento. Da mesma forma, a terceira revelação, ela não poderia nunca vir contraditar a segunda revelação. Ela é a terceira, ela vem reafirmar a essência do conhecimento espiritual que já está presente no mundo desde o tempo de Abraão, e veio deixar patente para nós a essência do ensinamento de Jesus, a explicação clara, lógica e racional desses ensinamentos. Então, Allan Kardec diz que essa revelação nova, que é o Espiritismo, veio encher o vácuo que é a incredulidade que avara, porque a gente está falando do século XIX, que foi o século de espalhamento da ideia materialista. O positivismo não se ocupava dos estudos, das questões espirituais. Então, esse período acabou sendo conhecido como um período que aconteceu o mal do século na literatura, porque acadêmicos dessa área da produção literária eram pessoas pessimistas, eram pessoas desesperançadas, e isso se refletia na produção literária da época. Então, aí Kardec vem dizer isso. Essa revelação nova vem preencher esse vácuo, porque o materialismo espalha a dúvida, a insegurança, a incredulidade, e por isso as pessoas ficam com o ânimo abatido. Então, levantar os ânimos abatidos pela dúvida e pela perspectiva do nada, imprimir todas as coisas uma razão de ser. Então, Kardec mostra que isso é o resultado mais importante, que havia críticas do tipo, se esses espíritos não vêm revelar aos homens o que a ciência não revela, então, para que serve o espiritismo? Se o espiritismo não vem trazer uma revelação que faça o homem encontrar, por exemplo, um tesouro perdido, para que vai servir essa revelação? Então, Kardec faz esse comentário aí, Kardec, será de importância esse resultado apenas porque os espíritos não vêm resolver os problemas da ciência, dar saber aos ignorantes e aos preguiçosos, aos meios de se enriquecer e sem trabalho? Quer dizer, as pessoas querem a lei do menor esforço, quer que os espíritos venham e resolvam os problemas delas. Então, não é esse o objetivo. Os espíritos ajudam sempre, eles nos apoiam sempre, mas o passo tem que ser dado por nós, nós é que temos que resolver as nossas questões e quando estivermos dispostos a isso, nós vamos receber a ajuda deles em todos os momentos, sem dúvida alguma. Então, quais são os assuntos em destaque no livro A Gênese? Primeiro, Deus, que é a potência soberana do universo, a causa primária de tudo e de todos. A doutrina espírita se fundamenta nesse pilar, que é a existência de Deus e a sua presença na manutenção de todo o universo. A questão do bem e do mal, desse entendimento que o desenvolvimento intelectual deve propiciar o entendimento e a compreensão do bem e do mal, porque é por essa compreensão que o homem vai fazer o trabalho da sua evolução moral. A contribuição da ciência para o progresso da humanidade, analisando a evolução da nossa visão de mundo, desde a crença antiga de uma terra plana até o multiverso da atualidade. Então, a gente já superou essa crença antiga da terra plana, não tem sentido. Nessa altura do século XXI, todo um conjunto de pessoas ainda está com essa ideia da terra plana, mesmo vendo as fotos do homem na lua, vendo a terra que foi fotografada das sondas mandadas pelo espaço, vendo que a terra é redonda, as pessoas ainda insistem com essa viagem estranha da terra plana. Então, a Gênesis já trazia essa consideração e já traz os fundamentos, os argumentos. O estudo detalhado da formação e evolução do nosso planeta, o surgimento e a evolução da vida, introduzindo o conceito, hoje, consagrado do fluido vital, que era um conceito que ainda não tinha sido formulado, foi formulado pela observação desses fenômenos. Então, o fluido cósmico universal tem como um dos seus subprodutos o fluido vital, que é o que diferencia a matéria orgânica da matéria indorgânica. Esse ensino está na Gênesis. Outros assuntos importantes que a Gênesis aborda, ela coloca em paralelo as ciências físicas e a doutrina espírita. E ela mostra que, ao lado do ponto em que nos achamos com relação à Gênesis, o materialismo se detém, enquanto o Espiritismo prossegue em suas pesquisas no domínio da Gênesis espiritual. Porque a ciência acadêmica, ela trabalha só com a questão da matéria. E ela não admitindo a presença do Espírito, ela fica com números, questionamentos, interrogações, em muitos pontos que não se resolvem. E como o Espiritismo trabalha com a questão do Espírito e desenvolveu uma metodologia para investigar nessa área, é possível, então, complementar os estudos da ciência acadêmica. E depois estuda também a Gênesis do Espírito, mostrando a natureza do princípio espiritual e o processo da reencarnação como meio de levar a criatura, o Espírito, à evolução, à sua meta. E depois aborda a Gênesis mosaica de uma nova perspectiva. É interessante que, nesse livro, Kardec mostra como que a Gênesis de Moisés, ela tem uma sequência adequada no aparecimento dos diferentes seres da criação. A sequência é a mesma, só que a Gênesis de Moisés, ela está expressa numa linguagem simbólica e literária, que a gente tem que entender dentro da relatividade do momento histórico em que esta obra surgiu, dentro daquele contexto de uma linguagem que já não se usa mais, uma linguagem que é um registro de um povo simples, um povo agrário, que tem uma conceituação rudimentar ainda na vida. Então, tem que pegar todo esse contexto para ver no simbolismo e por trás do simbolismo a essência do ensinamento, que é muito interessante. Então, essa nova perspectiva, ela pede o nosso estudo para que a gente possa compreender esses detalhes. Bom, também é o livro que analisa a natureza dos milagres pelo estudo dos fluidos. da sua natureza, da sua aplicação, manifestação, embasando cientificamente os fenômenos mediúnicos para a luz destes conhecimentos analisar os milagres praticados por Jesus. Então, todo o estudo do magnetismo vai entrar aí, porque todo o processo de cura que Jesus realizou tem a ver com o magnetismo. E o magnetismo tem a ver com essa energia, com esse fluido que Jesus irradiava naturalmente, que era um fluido de altíssima qualidade, porque ele era a encarnação do Cristo. Então, todos esses processos de cura que foram, assim, operados de uma forma instantânea, eles podem acontecer pela prática do magnetismo dentro de um processo de repetição, de disciplina, de aplicação da pessoa que deseja auxiliar em movimentar essas forças. Então, esse estudo também está nas linhas. Ela focaliza a questão instigante da capacidade de prever o futuro, ou seja, a questão da presciência, para analisar a luz do arcabouço teórico apresentado as predições de Jesus. E Jesus fez sermões proféticos, né? Então, o sermão profético de Jesus fala muito dessa época que nós estamos vivendo. E entender isso também é um desafio muito grande, porque ele só fez todo o seu ensino moralmente e os seus discípulos é que registraram dentro do limite da compreensão deles e das possibilidades que eles tiveram de reproduzir aquilo que Jesus falou. Então, a gente precisa de usar chaves do Espiritismo nos traz nesses tempos contemporâneos, nesses tempos que nós estamos vivendo, para aplicando essas chaves, abrir essas portas, como diz Emmanuel, Jesus é a porta, é a porta do conhecimento dessa verdade que liberta. Mas Kardec é a chave, quer dizer, aquele trabalho, todo esse trabalho que Kardec elaborou, nos traz essas chaves para entendimento correto desses textos. E, por último, a Gênesis finaliza com o estudo da questão relevante da transição planetária. Os tempos são chegados, o último capítulo da Gênesis, é um capítulo que a gente não deve deixar de estudar na atualidade, porque Kardec trabalhou com questões que hoje estão batendo na nossa porta, estão nos trazendo inquietação, e se nós entendermos bem o que está falado lá nesse último capítulo, nós vamos acerenar o nosso coração e vamos compreender que todo esse processo que nós estamos vivendo está dentro de um planejamento, de tirar o nosso planeta desse patamar de mundo de provas e ações para que se configure agora como um mundo regenerado. O mundo regenerado ou o mundo de regeneração ele é um mundo transitório para a constituição do mundo feliz que todos nós desejamos. O mundo feliz é aquele mundo onde o bem vai prevalecer sobre o mal. E a transição do mundo de provas e expiações para esse mundo feliz ela ocorre na regeneração, nessa fase da regeneração que é caracterizada como uma fase de convalescença. O que que significa convalescença? Quando você está com uma doença muito grave e essa doença grave te impõe o recolhimento ao hospital não é uma doença que você cura em casa você tem que ser internado você tem que fazer uma cirurgia partes do seu corpo são muito mexidas você precisa de dias para se recuperar para cicatrizar todo aquele processo para que todo o seu organismo se readapte na nova condição. Então essa é a metáfora do mundo de regeneração. O que que isso nos quer dizer? Nós vivemos esse momento difícil do planeta Terra que foi o século 20 o século 20 trouxe duas grandes guerras mundiais fenômeno terrível que mostrou a face mais bestial do ser humano e no meio da confusão dessas guerras teve a pandemia da gripe espanhola que vitimou muitas pessoas nos meados do século 20 nós assistimos a total mudança das estruturas das nossas instituições sociais instituições que educam o ser humano como a família a escola a igreja foram instituições profundamente abaladas por toda a fermentação social do século 20 vamos lembrar do movimento hippie que fez uma revolução e o mundo que emergiu na segunda metade do século 20 com o avanço da tecnologia com toda a mudança nesse contexto que nós estamos vivendo é outro mundo é um mundo totalmente diferente mas é um mundo ainda também muito difícil que tem a tecnologia hoje por exemplo nós estamos aqui nos aproximando pela tecnologia e aproveitando esse espaço para estudar o espiritismo para fortalecer o nosso conhecimento e estabelecer essa base firme da convicção que pode nos trazer um patamar seguro para o nosso avanço tudo isso a tecnologia nos permite isso é bom mas junto com isso nós estamos vendo um desbordar de movimentos muito fortes ainda enraizados na imperfeição humana a ambição humana desmedida gera esse sistema tão complicado tão difícil de desigualdade social em que milhões de pessoas têm carência até do necessário enquanto meia dúzia tem super excesso um sistema social profundamente injusto isso ainda é do nosso tempo isso vai ter que ser modificado e toda essa complicação gera violência e nós temos essa pandemia que é a distribuição de drogas que é comercialização de drogas essa comercialização que cria um mundo paralelo um mundo que não respeita limites nós estamos vivendo isso isso faz parte desse processo de transição por que eu estou dizendo assim? porque é uma informação que o espiritismo nos traz de que no final do século XIX começo do século XX houve um processo de encarnação em massa de espíritos que ainda estavam muito enraizados no mal e eles estão tendo a última chance de vivenciar a experiência na matéria para se ajustarem então esses seres estão criando toda essa fermentação de sofrimento de insegurança e caracterizam nossa vida no mundo moderno o egoísmo mostra faces agressivas na sociedade e isso vai gerar muitas cicatrizes essa é uma doença que a gente vai precisar de curar por isso que a regeneração é o tempo da convalescença quando essas questões forem sendo trabalhadas elas gerarão cicatrizes profundas que vão ter que ser sanadas então a gente imagina que o século XXI é esse momento importante da transição que bases novas estão sendo lançadas e nós precisamos aprender isso no estudo da Gênese ter esse entendimento muito bem estabelecido para nós porque senão corremos o risco de socialmente não darmos os passos necessários para fortalecer a mudança porque toda mudança cheia da inquietação a gente fica inseguro a gente tende às vezes a se segurar no passado e esse passado não dá para ressuscitar mais aquilo que passou é a lição que a gente deve aprender o momento de turbulência mostra essa estrutura que balança como Kardec diz nesse capítulo 18 da Gênese que não são as entranhas da terra que vão balançar a gente pensa que esse final dos tempos vai ser processo de terremoto de maremoto de isso dessas coisas não ele diz claramente não são as entranhas da terra são as entranhas da humanidade é o fato de que nós como seres que produzimos alterações no nosso meio ambiente temos a consciência de corrigir aquilo que foi equivocado que está sendo equivocado para que esse novo tempo possa surgir então vai ser um tempo de mistura ainda do bem e do mal a regeneração não é o alvorecer da felicidade completa não tem felicidade completa no mundo de provas e expiações nem no mundo de regeneração a felicidade possível tanto num caso como no outro é de nós estarmos com a nossa consciência tranquila de estarmos contribuindo para que as mudanças necessárias ocorram é essa nossa parte então a gênese nos ajuda nesse entendimento nós precisamos estudar esse livro e curiosamente é o livro menos lido dos cinco que Kardec nos deixou como essa herança imprescindível ao nosso crescimento espiritual então aí Kardec diz assim nem só entretanto a vida futura diz em respeito os frutos que o homem deve colher da nova revelação ele o saboreará na terra pela transformação que essas novas crenças hão de necessariamente operar no seu caráter nos seus gostos nas suas tendências e por conseguinte nos hábitos nas relações sociais pondo fim ao reino do egoísmo do orgulho e da incredulidade as novas crenças preparam o do bem que é o reino de Deus anunciado pelo Cristo então quando você estuda a Gênesis você não está só vendo a questão do futuro no estudo das predições e dessa transição planetária você não está só também olhando esse passado que é como surgiu o homem como apareceu a terra tudo isso está ali mas não é somente isso você está vendo que nesse presente nesse momento que nós estamos vivendo se você consegue ver que a crença nisso que o espiritismo nos ensina te transforma então você vai mudar o seu caráter o seu gosto as suas tendências então seus hábitos também vão mudar e aí você vai superar essa etapa que tem nos aprisionado em tantas repetições encarna desencarna avalia reencarna repete erros isso tem sido a nossa rotina esse esse tem sido o nosso movimento nosso processo porque quando a gente encarna acho que eu posso parar aqui a nossa nosso compartilhamento para ver vocês aí na tela para a gente poder conversar um pouco vendo vocês então quando você pensa nessa transformação que é necessário quando você transforma por dentro que a doutrina ela vai te trazer o conhecimento que te transforma por dentro então isso não é para o futuro não é para o futuro isso é para agora porque quando se transforma agora por exemplo se você é uma pessoa que vive sofrendo porque tem medo e se você estuda a doutrina espírita se os fundamentos da doutrina espírita desenvolve seu coração a confiança em Deus você fica sabendo que aquilo que vai acontecer é o que está no programa para o seu aprendizado e Deus não iria colocar no seu caminho algo que te destruísse porque nós somos imortais nós somos imortais então esse conhecimento reduz o seu medo ou até elimina o seu medo já pensou uma vida sem medo que coisa boa a pessoa que sofre os tormentos do ciúme se ela por conta de aprender quem ela é de onde ela vem qual o valor seu valor pessoal como um ser em evolução e você entende que os relacionamentos na terra são processos de aprendizado de todos que se relacionam e que ninguém é posse de ninguém 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 tem o domínio sobre ninguém você começa a entender e aí você corrige esse ciúme já pensou uma vida sem os tormentos do ciúme uma vida sem os tormentos da ambição da inveja que são características nossas ainda a gente olhando para a gente mesmo a gente identifica aqueles pontos que nós precisamos corrigir e a doutrina é muito clara em dizer que toda vez que você se movimenta no sentido dessa corrigição você vai ter ajuda espiritual mas você vai ter também aqueles que não querem o seu aprimoramento você vai ter aqueles que vão tentar puxar você para trás então o aprendizado espírita ele transforma a nossa vida no momento em que esses fundamentos passam a ser assimilados por nós eu tenho tido assim nesses dias de pandemia que a gente fica aqui no isolamento social eu tenho tido uma curiosidade muito grande com estudos que falam dessas transformações e desse momento que a gente está vivendo e um desses estudos é o do apocalipse tem uma parte do apocalipse interessante eu tenho feito até algumas exposições sobre o tema do apocalipse a pedido de algumas casas espíritas eu tenho feito essa análise porque é muito curioso o texto o texto é instigante muito legal mas eu queria comentar com vocês só um ponto ali que quando o João vê um anjo que aparece ele descreve anjo a gente sabe que é o espírito superior às vezes o anjo do apocalipse não é o espírito superior às vezes é um mensageiro de algumas coisas meio trágicas tem das duas coisas do apocalipse mas no caso desse anjo que ele descreve com o arco-íris com toda configuração da descrição de um espírito espelho esse anjo está com um livrinho na mão e aí ele recebe a ordem de pegar o livro e comer o livro aí a gente fica assim mas como assim comer o livro e a ordem que ele recebe é assim o livro vai ser doce na sua boca mas vai ser amargo no seu ventre eu estou lembrando aqui disso porque você vai ler mas não é não basta só ler essa esse simbolismo do comer o livro ele é muito da da cultura hebraica que era uma cultura muito concreta eles eles usavam esse tipo de imagem porque são imagens que te permitem entender sem muitas palavras porque comer o livro a gente tem até certas expressões que a gente fala isso também poxa fulano estuda muito ele come livro a gente não fala isso às vezes a gente usa nesse sentido mas o sentido desse comer o livro que vai ser doce na boca e amargo no ventre é o sentido de você assimilar que não é só intelectual é você processar aquilo que está no livro para você assimilar na sua boca vai ser doce porque é fácil falar de tudo eu estou falando da Gênesis aqui é uma facilidade de falar da Gênesis que é um livro riquíssimo mas quando você realmente processa que você incorpora que você absorve é amargo é amargo que te mostra o tanto que você precisa trabalhar não só em você mesmo para você se melhorar como também trabalhar para que o mundo melhore nós somos partes desse mundo nós somos comprometidos com esse mundo e nós estamos comprometidos com um país que recebeu uma tarefa a tarefa de disseminar para o mundo esses conhecimentos então o movimento espírita que se organizou no Brasil é um movimento que tem esse objetivo cada um de nós é importante para que esse objetivo se cumpra é vestir essa camisa mesmo assimilar esse ensinamento mais do que falar das coisas é sentir esse processamento como que nós podemos nos transformar a partir desse conhecimento e nos tornarmos essas cartas vivas do evangelho de Jesus para os tempos que correm aí fora estão tão difíceis então meus amigos e as amigas que bom que nós pudemos fazer esse estudo juntos quem fala é quem primeiro aprende que primeiro o meu ouvido aqui que está mais perto da minha boca ouvindo aqui o que que eu preciso e todos nós juntos certamente vamos conseguir um processamento muito melhor dessas ideias do que cada um individualmente consegue para que a gente tenha muita força para seguir nesse processo de crescimento e também de trabalho em prol da difusão dessa mensagem Jesus abençoe a todos Dalva querida muito obrigada com certeza enriqueceu muito nossa noite hoje felizes estamos por estarmos aqui muito bom muito bom realmente muito obrigada encerrando a gente convida todos para estar aqui semana que vem que a gente vai continuar tem mais dois dias de semana que vem terça com homenagens com palestras voltadas homenageando o nosso codificador agora eu vou pedir a Isaulina para ela fazer a nossa prece de encerramento e logo após a prece quem puder quem quiser ficar nós vamos tirar uma foto tá bom só um minuto e vamos para nossa prece agora por favor vamos então companheiros juntos elevar os nossos pensamentos a Deus em agradecimento senhor por mais oportunidade estarmos aqui reunidos com esta alegria com esta oportunidade aprendizado senhor Jesus pedimos senhor que todos nós possamos ser envolvidos em vibrações de paz de tranquilidade agradecemos ao pai por esse espírito abnegado Allan Kardec que aceitou o compromisso de trazer essa doutrina maravilhosa para nós essa doutrina consoladora que nos dá oportunidade ao pai de compreendermos o momento atual que estamos passando pedimos senhor que todos nós possamos realmente cada um de nós fazermos a nossa parte senhor Jesus ajudando para a transformação deste mundo no mundo melhor senhor obrigado pai por tudo que temos recebido de ti e sabemos senhor que mesmo nas dificuldades todos nós estamos sendo amparados então pedimos senhor que todos nós possamos nos manter unidos confiantes na misericórdia de Deus nos ampare o pai hoje agora e sempre que assim seja obrigado deixa eu parar a gravação aqui cadê a gravação a gravação a gravação